Olá pessoal, eu me chamo Josi, esse é o nosso canal Prete Crochê. Se é novo ou nova por aqui, já lhe dou as boas-vindas e lhe convido para se inscrever no canal e deixar o joinha, porque apoia bastante o nosso trabalho e não lhe custa nem um centavo, tá bom? O vídeo de hoje é um vlog de produção e eu queria falar um pouco mais, antes aqui de iniciar, que eu gosto muito dessa artesã em questão que fez o passo a passo, que eu vou deixar o link na descrição, que é a Janine Freitas. Eu adoro o trabalho dela, eu já fiz outras peças também no canal dela e tenho namorado, aí os tapetes que ela tem feito ultimamente, que estão muito bonitos, muito econômicos, assim, simples e lindo ao mesmo tempo. Eu gosto de peças assim. Então, eu vou mostrar pra vocês o material que eu vou usar primeiro, né, e que peças são essas. E já deixo aqui o meu beijo pra Janine Freitas, porque aí eu já postei essa foto lá no Instagram, inclusive, se você não me segue, já postei um story desse joguinho de cozinha que eu fiz lá no Instagram. Ela foi lá comentar, ela foi, né, muito, foi me elogiar e, nossa, eu adorei. E daí agradeci ela, falei que sou fã dela e ela disse que também gosta do meu trabalho com os amigurumis. Então, quando é uma pessoa, assim, que você admira, que você gosta do trabalho e você vai e faz uma peça, posta lá, marca a pessoa e ela vai lá e tem a simpatia, né, a humildade de ir lá e comentar na sua publicação, isso é muito legal. Outro dia aconteceu também com a Claudete Azevedo, que é outra artesã que eu gosto demais, que eu mostrei aquele mini vasinho de flor que eu tinha feito. Até vou deixar o vídeo passando aqui no card, se você tiver interesse de ver que vasinho de flor que é esse, coisinha mais fofinha. E ela veio comentar também no meu trabalho, então, ah, é muito legal, a gente fica feliz e contente. Então, bora lá ver que peça que é essa. Pronto, virei a câmera aqui pra poder mostrar as cores que eu vou usar, né, que fio que é tudo barbante número 6, vou usar a agulha 3,5. Esse vermelho aqui é da marca da Rufio, esse cru é da Supremo, que eu achei uma mega promoção maravilhosa aqui na minha cidade, que eu vou postar ainda o vídeo falando sobre esses barbantes aqui. E esse do meio, que é o verde bandeira, é esse, essa marca aqui, ó, barbante Netuno, que eu nunca tinha visto, mas aí eu fui numa lojinha aqui próximo de casa e achei esse barbante aqui. tava por R$15,00, o conezinho de 600 gramas, e como eu tava atrás dessa cor verde bandeira e não tava encontrando, né, e daí pra comprar pela internet ainda ia demorar pra chegar, e eu acabei comprando esse pra ver como que era. Eu gostei de trabalhar com ele, viu, já eu achei ele bem parecido, né, com essas marcas que a gente, que eu, no caso, já tô acostumada a usar. Tá? Então, achei ele bem parecido e a cor é firme, sabe, eu gostei, não é, tá cheio de fiapos, então, eu gostei de usar ele, tá? Vou mostrar já o joguinho maravilhoso que estou fazendo. E esse modelo de tapete aqui é o tapete Amora, super econômico lá do canal da Janine Freitas, tá bom? É, lá ela falou que fez, o dela ficou com 280 gramas, pois eu digo que o meu ficou até mais econômico do que o dela. Tá certo que ficou um pouco menor, mas eu sei que isso é por conta da minha tensão de ponto e da marca de fio que eu usei, que não é a mesma marca de barbante dela lá, então, tudo, né, tá dentro dos conformes. Então, eu fiz, né, essa combinação de cores, o vermelho, o verde bandeira e o cru, né, achei lindo, rapidinho de fazer esse tapete, sabe? Eu me surpreendi, assim, gostei bastante. Eu também gosto de fazer o tapete com um square no centro, eu sempre tô procurando modelinhos com um square no centro, e, não sei, depois que eu aprendi a fazer o square, parece que viciei, assim, eu adoro fazer. Então, ficou medindo 64 de comprimento por 45 de largura. Lá ela ensinou a fazer, até agora, né, que saiu o passo a passo, foi do tapete menor, mas eu já aumentei, né, e fiz a passadeira também, tá? Então, e ficou pesando, que eu falei que o meu ficou mais econômico ainda do que o dela, ficou pesando 255 gramas, cada tapetinho desse menor, fiz os dois iguais, né, com o barbante número 6 e agulha 3,5. E fiz também a passadeira, só que aqui, como o meu espaço aqui é pequeno, né, eu não vou conseguir mostrar ela inteira, mas eu vou deixar passando fotos aí pra vocês poderem ver. Aí, eu fiz aqui no centro 10 squares, eu uni 10 squares e ela ficou medindo 1,17m de comprimento por 45 de largura, tá? E o peso, o peso total da passadeira ficou, ficou 497 gramas. Então, somando todo, o peso de tudo, dos dois tapetinhos e mais a passadeira, ficou exatamente 1,17m de comprimento só. Super econômico, né, porque tá certo que ficou, ficaram um pouco menores, né, os tapetes do que o dela, na tensão de ponto dela, mas só que mesmo assim eu achei super, super econômico e um tamanho bom, não tá tão pequeno assim, né? Então, eu acho que com 64 de comprimento não, eu não chamo de mini tapete ainda, então, pra mim, eu acho que tá bom assim, tá ótimo. Então, eu amei fazer esse modelo aqui, eu achei ele bem rápido, né, de fazer. Essa parte aqui central não fica tão vazada, né, essa parte aqui, a parte mais vazada seria essa, essa parte aqui do ponto arquinho, eu chamo de ponto arquinho, que são 5 correntinhas, 1 ponto baixo, 5 correntinhas, 1 ponto baixo, vai se formando, né, esses arcos, então, eu chamo de ponto arquinho, tá? Eu adorei fazer, achei bem rápido e vou deixar, claro, o link do tapete amora aqui na descrição, pra quem gostar e também quiser fazer. Tô de olho já em outros modelinhos lá, que a Janine postou, que tem um tapete redondo, e tem um outro que é oval assim também, que é só no centro dele aqui faz o comecinho, não é com square, faz o comecinho dele com fio mesclado, que eu achei muito lindo e eu vou acabar fazendo também. Porque é bom, né, a gente investir em peças mais econômicas assim, principalmente para a pronta entrega, porque aí você consegue colocar um valor aí mais legal, né, um valor não tão alto e pra conseguir vender, né, porque a gente sabe que tá complicado, as vendas caíram bastante, mas não podemos desistir, não é mesmo? Então, bora lá fazer peça econômica e bonita ainda assim, né? Então, esse foi o vídeo de hoje, agradeço muito a você que assistiu até aqui, que deixou o like, que se inscreveu no canal e bora crochetar, como diz a nossa amiga Maria Santana, uhul, bora crochetar! Beijo, tchau!